Música Olá galera, um minuto de gramática hoje com estilística, três figuras de sintaxe. Aqui nós temos a inversão da posição do sujeito com o predicado. O predicado vem para cá, o sujeito vem para cá, nós temos uma anástrofe, ok? Aqui nós temos o adjunto adverbial deslocado, o objeto direto do verbo comer deslocado. Essa mudança, esse deslocamento sintático nós chamamos de hiperbato, ok? E aqui o que nós temos? Captu, não leitor, não vou falar sobre ela. Observe que esse sujeito ficou sem predicado, disperso. Portanto, houve aqui uma quebra da lógica sintática da frase. E o nome disso é anacoluto, ok? Anacoluto, quebra da lógica da frase, hiperbato, deslocamento, anástrofe, inversão. Forte abraço, até mais. Música 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 Música